Lá vai o trem com o merino Lá vai a vida rodar Lá vai, ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra o luar Correndo entre as estrelas a voar Lá vai, nua, nua Lá vai, nua, 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 nua Lá vai, nua, 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 nua Muito obrigada! Aplausos